Bom, pessoal! Pois então, agora vocês tiveram uma pequena amostra da capacidade do A Cor de Rosa e de Doroteia, claro. Agora eu vou mostrar para vocês um aluno que aprendeu tudo comigo. Sim, ele está aqui no quintal. Lolinha Alencar! E o forró continuou. O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. Meu amor, não racionou. Não vai ser uma hora. Um piquinho mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Se você fosse um novo chorar. Se eu devia chorar. Vamos ficar mais um piquinho. Mais um bocadinho. Quando eu entro no mapa. Não quero sair mais não. Não quero sair mais um. Vou até quebrar a barra e pegar o céu com a mão. O sanfoneiro cochilou. A sanfona não parou e o forró continuou. O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou e o forró continuou. Ô senhora, meu amor não vai se embora. Não vai se embora. Vamos ficar mais um piquinho. Mais um piquinho. Seu nego chora. Seu nego chora. Vamos ficar mais um piquinho. Mais um piquinho. Quando eu entro no mapa. Não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. Meu amor não vai se embora. E fique mais um bocadinho. Se você fosse um nego chora. Seu nego chora. Vamos ficar mais um piquinho. Mais um piquinho. Quando eu entro no mapa. Eu quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. 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 Como aprendeu bem, tá tudo bem. Errou umas notas, mas depois eu te ensino direitinho. Pessoal, eu vou mostrar pra ele aqui como realmente se toca um acordeon e daqui a pouquinho a gente volta. Ó, você tem que fazer assim, ó. Dorotê, vai, Dorotê! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso?